Qual é a importância do lançamento do Instituto, na sua opinião? A grande, grande importância, quase que indescritível, é um renascimento. Renascimento da justiça, da verdade e de acreditar no nosso país. A senhora vai ler uma carta da mãe do Vlado na cerimônia. É um momento de bastante emoção, né? Quer dizer, como é que a senhora acha que a justiça se perpetua no país? Quer dizer, o Vlado teve um papel fundamental num momento e hoje a gente vive outro momento. Quer dizer, como é que a senhora vê daqui pra frente? Acompanhando assim, muito, muito ansiosa tudo o que acontece na política, né? Nessa busca da verdade e de um país melhor. Quer dizer, a senhora como atriz, todo mundo tem um papel nesse trabalho, né? É, os artistas em geral, não só os atores, geralmente estão muito conscientes e muito alertas com a justiça, com um país melhor para todos. E é assim que eu vejo. E o Instituto, na sua opinião, pode ajudar, de fato, ao que ele se propõe? Quer dizer, a divulgar a informação, a busca da verdade? Muito, muito, até porque resgata uma história colocando tudo nos seus devidos lugares, não é? É um resgate da verdade que deve prevalecer para o resto das nossas vidas. Obrigada. Obrigada.